Olá, tudo bem? Sabia que agora você pode fazer o seu mapa astral? Eu vou deixar o link aqui na descrição ou nessa imagem aí, o link do mapa astral, você vai entrar lá, vai fazer o seu pagamento e nós entraremos em contato com você, para você estar criando o seu mapa astral e saber tudo da sua vida, todas as informações, passado, presente, futuro e até mesmo vidas passadas. Clica aí e vem fazer o seu mapa. Cigana Sulamita faz novas previsões e revelações e choca ao falar sobre o ex-presidente Bolsonaro, questão de saúde e análise espiritual, tá? Eu vou rodar o vídeo da Cigana e conto com a opinião de vocês nos comentários, peço que assistam até o final, tá? E pode rodar esse vídeo e vão no link da descrição no canal da Sulamita, pessoal, muito importante. Roda aí. Os humanos, nós estamos aqui na Terra para evoluir. Eu jamais vou fazer discurso de ódio aqui contra ninguém. Nunca, porque meu canal é luz, eu trabalho para luz. Então, procure verificar antes de ver, né? Porque, claro, o seu comentário vai ser banido e você também, né? Eu não sou obrigada, né? Mas, eu ouvi sim facada, claro que eu ouvi facada, ele teve, né? Aqui, ele esteve à beira, né? A casa da cruz e ela se confirmou em ambos os jogos. Essa casa, ela veio ao centro do jogo, tá? Se a cruz tivesse em ambos os jogos ao centro, eu estaria muito preocupada com o nosso presidente. Agora. Mas, aqui, veio em relação ao que houve lá. Casa 3 do navio, tá? Passado, o corte, as nuvens e a sequela que ele carrega até hoje, tá? As nuvens e a sequela, o corte que houve em relação a morte que ele poderia ter tido por conta dessa facada, o tratamento que deu efeito bom, positivo, a casa da carta, o navio que foi no passado, tá? Lembrando que cada carta tem um significado diferente pra cada setor da vida. É como se isso aqui fosse um quebra-cabeças e eu tivesse, né, que juntar todas as peças pra compreender exatamente a mensagem que a espiritualidade me passa. Então, realmente, ele escapou por pouco daquela facada, mas ficou sequelas. Ou seja, é algo que ele vai levar por um bom tempo aí, né? Então, essa carta da cruz não me preocupou tanto, embora ela tenha vindo num jogo da esquerda, ou seja, porque esse problema que ele teve da facada pode trazer sequelas lá na frente pra vida dele. Entende? Não só agora essas sequelas, mas é algo que ele vai ter que estar muito atento porque pode se complicar e pode levá-lo à morte daqui a uns anos, pode, infelizmente, tá? Então, é algo que ele vai ter que ter realmente muito cuidado. Agora não, agora não era hora dele, a espiritualidade agiu, ele ficou sequelado, mas na frente pode dar problemas, consequências desses, dessas, do que ficou, né? Dessas sequelas que ficou por conta disso, tá? Bom, vamos dar continuidade aqui. Eu não vejo, né, como aqui no baralho da direita, é o que eu falei, ele corre risco lá na frente de ter problemas por conta das sequelas dessa facada. Essa facada, ela não trouxe, não levou à morte porque ele tem, ainda tem, um grande, primeiro, resgatar o nosso patriotismo, né? Brasileiro, antes, né, por muitos anos, se preocupou com futebol, se preocupou com carnaval, né, papai noel, hoje, sinceramente, eu queria até que vocês deixassem o comentário de vocês aí. As pessoas não tão nem aí, né, pra culpa, maioria, não tão nem aí pro Natal, até, não tão, eles tão voltadas a resgatar a nossa pátria, né, e livrar-a do comunismo, fato, por isso que essas pessoas permanecem, né, mídia que vocês não mostram, né? Aliás, eu vi, eu não posso falar o nome, né, eu vi num jornal aí, G, alguma coisa, né, vocês sabem. Eu vi manifestantes, não, bolsonaristas radicais, fizeram protestos radicais, vocês estão falando de que bolsonaristas radicais? As senhorinhas de 80, 90 anos, junto às suas familiares, com bebês no colo, os cadeirantes, os deficientes, não teve um sequer, um assalto, não teve um sequer, uma pessoa agredindo a outra, não teve roubo, não teve gente pelada, não teve, não teve promiscuidade, não teve palavras de baixo calão, como vocês são sujos dessa mídia esdrúxula, esses, esses patriotas, essas pessoas de bem, famílias que estão acampando, os caminhoneiros, ó, mandando muito bem, são esses? Os bolsonaristas? Eu já falei, tem muita gente ali que não é bolsonarista, é patriota, nem votou no nosso presidente, mas também não aceita o comunismo no nosso Brasil. Então, larga a mão de ser suja, porque a casa de vocês vai cair breve. Bom, vamos lá. Dando continuidade aqui, né? Tô vendo quanto tempo de vídeo, né? O vídeo não ficar, porque eu falo pouco, né? Aliás, né? Deixar a senhora falar três horas. Bom, então, se eu tivesse vendo as duas cartas aqui, a cruz, aí eu tava preocupada agora. Mas, essa facada não o levou à morte, porque ele ainda tem uma missão. Mas, lá na frente, essa facada pode ser a responsável, principal, pelo desencarno dele lá na frente, tá? Lá na frente, não agora, então... A gente sempre tem que ter o motivo, né? Pra desencarnar. E o dele, vai ser sequelas dessa facada. Entende? Lá na frente. Então, isso eu posso garantir pra vocês, tá? Casa da Cruz veio confirmando isso aqui. Agora, por que que ele tá afastado, né? Ele tá mesmo doente? Ele tá sumidinho? Ele tá com probleminhas de saúde? Da parte emocional, se bem que não é qualquer coisa que mexe com esse homem, não. Ele já enfrentou tanta tempestade, né? Ele pode estar emocionalmente sobrecarregado, tá? Mesmo porque tem, né? Aqui, pausa e pedras também. Aqui, a montanha e a lua. Ou seja, ele tá sobrecarregado, né? De gente ruim mandando coisa. Gente que não despertou pra luz, pra verdade. Como eu já mencionei aqui, né? Enviando energia ruim. Pessoas, né? Enviando coisas ruins, trabalhos maus. Fetiçaria pesada. Inclusive, quando eu vou mandar ela de luz, pras pessoas, eu vou fazer uma com o presidente. Mais uma, pra proteção dele, tá? Faço questão. Porque tem que afastar. Ele necessita de muita oração, né? E segundo a Bíblia, né? Quando duas pessoas orarem, meu nome e meu pai, a de vos atender. Então, vamos fazer oração pro nosso presidente, porque estão mandando coisa pesada. Então, emocionalmente, espiritualmente, ele tá sobrecarregado, sim, né? Mas eu não vejo, entenda bem, que ele está com uma doença pra ficar afastado. Por que que eu falo isso? A casa da criança, ela tem vários significados, mas sempre significados positivos. E tem a ver também com crescimento, com propensão. Aqui, moço, trevo de quatro folhas, que tem a ver com verde oliva. Aqui, a casa da estrela, que tem a ver com algo que ele vem guardando pro momento certo. E você já sabe, eu já fiz vários vídeos sobre isso. E os pássaros, o que arruma a verdade e a felicidade. Então, já falei. Presidente, deve ser um exímio jogador de xadrez. Extremamente estrategista. Ele não pôde falar muito. Porque ele não pôde aparecer muito. Por quê? Porque o mal tá rondado. Isso aqui, ele gosta de falar demais, né? Isso é o que eu falei. Inclusive, fizeram recortes de palavras e frases que ele usou em assuntos aleatórios, nada a ver com aquilo. Fizeram montagem pra falar que ele tava tirando o saco do Covid. Olha, como essa gente é suja. E o pior, é ter gente que acredita nisso. É o que eu falei, são pessoas com mente escravizada. Que não despertaram pra verdade ainda, tá? Acho bom despertar, porque a alergia não tinha que ir soltar por aí. E o joio do trigo vai ser separado. Então, vamos despertar pra luz. Mas ele sempre falou um pouco demais, né? É isso que usaram contra ele. E agora ele sabe que é melhor ele ficar quieto. Então, ele tá quietinho no canto dele porque ele quer. Essa, essa é a sacada dele. Ele só vai dar as caras. E vai dar breve, hein? Casa dos Peixes. Cardumb e Estrela novamente. A Estrela confirma em ambos os jogos. Ou seja, é possível, hoje é dia 17, quinta. É possível que essa semana, ou no máximo. Tá? Essa semana. Ou no máximo até oito dias. Ele vem a se manifestar. Publicamente, com novidades positivas. Sobre tudo o que está acontecendo. Entenda, ele só vai abrir a boca pra falar o que ele tem pra falar. Ele só vai agir em redes sociais, dando declarações, fazendo lives, quando um circo estiver armado. Quer dizer, ele não vai armar circo com um armário pra ele. Mas ele sabe o momento de agir. Ou seja, o presidente não tá dodói, gente. Ele pode ter, até, aparecer alguns pormenores. Como eu falei. Por conta de questões emocionais. Pode ter, tá falando aí que tava com problema na perna. Pode ser, porque também não vai aparecer isso no jogo. Porque, mas não no ponto dele sumir. Entende? Presidente, tá intocado, esperando tudo ficar... Como que eu posso usar de um tema mais? Tudo ficar acertado, pra hora que lhe parecer. Aqui, a casa da dama veio como a nossa pátria. A casa oito do caixão não veio como artefísica, veio como transformação. Mas transformação, pesada. E a casa trinta dos lírios. Ou seja, algo que vai fazer da nossa pátria uma terra digna e melhor de se viver. Então, acalma o coração de vocês. É o que eu falo. Lá na frente, eu não posso precisar quando. Eu vejo, sim, que por conta dessa facada, Lá na frente, dessas sequelas, Ele pode vir a desencarnar. Gente, eu não tô falando agora, tá? Pelo amor, não interprete, não distorça as minhas palavras. Ele provavelmente o desencarne do nosso presidente Será por sequelas disso, sim. Dessa parte estomacal. Isso eu vi claramente aqui, tá? Mas não era a hora dele, ele tem uma missão junto ao Brasil, A nossa terra. Já cumpriu uma parte dela, né? Fazendo que nós tenhamos novamente o patriotismo. Hoje as pessoas estão mesmo voltadas A nossa terra, ao nosso futuro, de fato. E ele, a grande missão da vida dele Era resgatar mesmo tudo isso, tá? E nos fazer ter o discernimento Através do nosso livre-arbítrio Entre a luz e as trevas. Por isso que eu falei, muita gente ainda Não despertou pra luz, né? Infelizmente, continua sendo manipulado pelo diabo Através de enganações, escravizando a mente Através de que usa como instrumento Essa mídia comprada, essa enganação toda, né? Então, muita gente ainda merece despertar Não tenhamos ódio dessas pessoas Façamos orações Muitas orações pra essas pessoas Porque eu tinha ver gente aqui Que entrava com comentário de ódio E dúvidas E aí essa pessoa começou a enxergar a volta dela Falou, peraí, como assim? A gente desse lado tem tanto ódio Tanta negatividade, tanto... Não tá certo, eu não sou assim E despertou pra verdade Então, por mais que não seja fã Do nosso presidente Essa pessoa enxergou que realmente o melhor pro país É o comunismo bem longe daqui Tá? E o povo, é o que eu falei Tudo isso não será em vão Só que é algo gradativo, gente Lógico que todo mundo queria que na manifestação saíssem Nem os generais com os tanques E já fosse lá Não é esse, né? E já pegasse o cabeça de ovo E já algemar Essa gente não vai ser assim não Né? Até dia 1º de janeiro Muita água vai rolar E dá um livro, hein? Então, vamos ter um pouco de paciência E permanecer na fé, tá? Mas... Ele só vai aparecer de fato Começar... Ô, Radir, já é dia hoje Né? Ele só vai aparecer de fato Pra... Começar a falar o que ele tem pra dizer Quando ele tiver Tudo Em segurança Pra que... Não, ele não seja prejudicado Porque eles estão esperando a cobra Tá esperando isso aqui, ó Dele E é assim que eles fazem, né? Então, fiquem em paz Não tá doente, não Tá? Não tá doente Ele tá, é... Deixando as coisas acontecerem Conforme tem que acontecer Esse, né? Quando ele vier, né? Ele dá o checkmate Eu vou tirar só mais uma Se vocês me permitirem Né? Pra... Porque muita gente quer saber, né? Eu não preciso fazer outro vídeo Sobre isso Né? É... Se corre o risco Deve ser preso Né? Se eles estão armando pra ele Pelo meu jogo aqui Não tem a menor sombra de dúvidas Que estão armando, né? Mas vamos... Vamos tirar Vamos tirar agora Com esse barato da cigana aqui Caiu Aqui, tá bom? Vamos ver Eles... Por isso que ele tá quietinho Né? A esposa dele, né? Nossa primeira dama Amada Ela Deve ter aconselhado Bom, amigos Deixe suas opiniões Deixa seu like Compartilhe o vídeo Nas redes sociais A cigana sulamita Hoje é considerada Uma das maiores Videntes e sensitivas Do Brasil E eu vou ficando por aqui Um forte abraço A todos vocês E até mais Tchau, tchau Tchau, tchau